Eu sou Frei Pedro, missionário Capuchinho. A experiência que a gente faz de missão é impressionante. O mais difícil, às vezes, é o medo de chegar até o outro. Uma das experiências fortes é essa. O outro é igual a você. Então, isso te faz com que esta proximidade seja a semelhança de sermos todos filhos de Deus. Você vai para encontrar o outro na pessoa do irmão, na presença de Deus. Às vezes, o silêncio e a sua presença falam muito mais do que uma grande pregação. Oi, eu sou a Lúcia, sou de Piracicaba. Um exemplo é a última missão que eu fiz em Penápolis. A gente participa da escola, a gente é enviado com muitas coisas na cabeça para poder falar, para poder transmitir. Em Penápolis, eu cheguei numa casa, num local. O meu primeiro impacto foi o que é que eu vou falar? Como eu vou falar de Deus num lugar desse? Numa situação dessa. Enquanto elas falavam comigo, comentando como era a vida delas, o que faziam, eu percebi que ali eu estava para ouvir. Estando em missão, ouçamos mais. Abramos o coração, abracemos. É isso que o povo de Deus necessita. Ele é a nossa luz, ele é a nossa luz. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou da UFS de São Paulo, da Sapopemba, né? A gente identificar a dificuldade que nós temos em amar. Em amar o próximo, em amar as pessoas. A gente reconhecendo o outro a face de Cristo, reconhecendo o outro, aquela pessoa que necessita do amor é uma grande dificuldade para a gente, porque às vezes a gente encontra um limite. O nosso amor chega a ser finito, o nosso amor não é incomensurável, não é grande como o de Deus. A grande dica para que a gente possa nos aproximarmos desse amor infinito de Deus é nos reconhecermos pequenos e partir para a ação transformadora. Cobrar mesmo, nos unir como comunidade, fazer aquilo que nós somos, igreja, como um todo, como um povo unido e com essa união a gente fazer uma ação não só local, não só transformadora da vida individual de cada uma dessas pessoas, mas como comunidade, como igreja, ajudar na transformação social. Buscar políticas públicas voltadas para o bem-estar social, para o bem-estar do povo. Então eu acho que essa união e essa formação de comunidade é essencial para a gente.